Naquele momento, tinha mais tempo ainda de acréscimo, mas o que não deu certo hoje na atuação do Flamengo, de imposição, de toque de bola, na sua opinião? Hoje eu acho que não fluiu tanto o jogo, é verdade que a gente até tinha uma boa saída, mas não conseguia agredir muito o time do Grêmio no primeiro tempo, tanto no segundo. Não sei nem quantas defesas o goleiro deles fizeram, mas enfim, eu acho que é normal também, uma sequência de jogos, é o terceiro jogo contra o Grêmio, então gera esse tipo de rivalidade, foi um jogo difícil, duro, confusão, mas enfim, perdemos três pontos e vamos seguir ainda porque tem muito chão pela frente. Obrigado Diego, é com você.